Até quarta-feira, as receitas são de Vitor Matos, que tem uma estrela Michelin. A TDM foi até à cozinha do clube ver quem está por detrás do menu, que mais tem acompanhado a evolução da gastronomia portuguesa em Macau. O nariz não engana, cheira à sobremesa tradicional portuguesa. Para muitos, a melhor parte da refeição. Comecemos, então, pelo fim e pela equipa de pastelaria do clube militar. Da sobremesa para o prato principal. Como mandam as regras do palato, primeiro o de pães, depois o de carne. Os chefes Ador e Deni. Eu cheguei na Macau desde 1986. Eu trabalho no clube militar. Não, é um novo, o antigo clube militar. Eu trabalho com o peixe, e meus companheiros trabalham no meio. Então, qual é a primeira coisa que você lembra de aprender do português? É o bacalhau. O bacalhau. Qual é o seu favorito? O brás. O menú do clube militar renova-se todos os anos com receitas de alguns dos melhores chefes portugueses. A equipa é 100% filipina. Os mais antigos hoje em dia ensinam os mais novos, mas lembram-se de como foi quando começaram. O que é o primeiro chef do palco aqui? que nos ensinou o número um, um bom cara, um bom cara. Às vezes, por muitos anos, há chefes de Portugal vêm, e é uma chance para você aprender a new dishes de novos chefes que estão sendo muito bons em Portugal. Então, você está sempre renewando seu conhecimento. Sim, sim. Eles introduzem uma nova recepia. Eu tenho uma experiência. Especialmente esse cara, o Chef Marcus. Ele está aqui duas vezes, é a segunda vez, não é? Sim, sim. Mas a recepia do Chef Marcus é muito complicado. Eu trouxe dois homens portugueses, o João Araújo e a Helena. Eu escolho os muito cedo, aquelas pessoas que acho que vão seguir comigo a minha vida e a minha carreira. Eu também já conheço a equipa, já conheço os Filipinos todos, o Adoro, a Evelyn, o Dani, enfim. Que criou-se aqui uma espécie de ligação portuguesa e filipino. E eles são super humildes, trabalhadores, genuínos. São verdadeiros. Essa é a realidade. Eles também sentem as pessoas que são genuínas, que dão o coração, dão a alma. É o que eles são. São fantásticos. Aqui uma interação entre nós, uma amizade, criou-se aqui uma amizade. Nós falamos hoje em dia das novas comunicações do Facebook, e dizia, todos os dias recebo likes deles, das coisas que faço em Portugal, e seguimos o nosso trabalho juntamente. Eu vejo o que se passa aqui, e elas veem o que se passa em Portugal. Eu vejo o que se passa em Portugal. Você tem um restaurante, um restaurante portuguesa. Eu acho que para mim, é normal, porque eu tenho que relaxar. Eu tenho que relaxar, relaxar, e gostar de minha vida. Uma geração. Uma geração. Uma geração. Uma geração. Uma geração. Talvez para Dani. Talvez para Dani. Talvez para Dani. Talvez ela quer fazer minha ligação. Talvez eu começar, e você quer fazer minha ligação. e continuar? Não, talvez. Talvez a parta. Talvez a parta. Talvez elas pe a representative. Talvez o que temos mais, mais nada para atrecer? Eu planeo a esse. Eu planeo com meu filho e meu brother, a misturar portuguesa e da filipinha. A tentativa de fazer o que eu acho, porque eu acho que é fabricada. E acho que talvez a filipinha pessoas gostam dessa e gostam dessa. Depois de curtir o meu irmão, O filho tirou o curso de hotelaria nas Filipinas, agora é responsável pelas entradas. Toda vez que você está aqui, eles estavam lá, certo? Sim. Não há nada, não há nada. Você é orgulhoso de que por muitos anos, quando a gente pensa sobre a comida portuguesa, Clube Mlitatis é sempre considerado um dos melhores lugares para ir. E é apenas os chefes filipinos. Sim, isso é o que eu digo para a minha irmã. Que você é filipino. Muito orgulhoso. Talvez nosso sangue também seja portuguesa. Muito, muito, muito orgulhoso. Orgulhosos, mas anónimos até agora. Da próxima vez que for ao Clube Militar, já sabe quem são. Comida portuguesa feita por mãos filipinas.